Para inserarmos nosso vídeo, vamos até o carro. Pegamos um táxi para chegar até aqui. Perdi o Alexandre em algum lugar? Olha só, matem tudo ao redor. Temos uma descida. Aqui temos uma cerca elétrica, que teremos que passar por baixo. Lá no fundo está o salto. Muito barro. Aqui temos um córego. Vamos lá. Amém. Olha só o baral. Uns galhos caídos aqui na estrada. Lá no fundo tem uma casa, tem alguns moradores e tem uma árvore caída. Amém. Não sei se eu perdi o Alexandre lá no salto ou se ele já voltou para o carro. Mas se desencontramos. Olha só a grossura desse tronco dessa árvore. Bem grossona. E uma árvore bem alta também. Estou aqui no meio da mata. Vamos continuar o caminho de volta à estrada para achar o carro. Achei o Alexandre está vindo lá no fundo. O carro está lá no fundo nos esperando. Essa foi a nossa aventura de hoje pessoal. Curtam, comentem e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.